Marcos culturais da cidade em obras. Importantes teatros como Sérgio Cardoso e Municipal passam por reformas para ficarem mais modernos e confortáveis para o público. Esse é o som que se ouve no Teatro Sérgio Cardoso. A reforma que começou no meio do ano passado deve acabar em junho. Por isso o ritmo está acelerado. Inaugurado em 1980, na região da Bela Vista, o local ganhará bilheteria, fachada, lanchonete e camarins novos. É uma grande reforma no sistema de instalações elétricas, troca de quadros elétricos de distribuição, quadros de alimentação. É uma grande reforma também no sistema de ventilação e exaustão forçada para as salas que são necessárias, sanitárias. Isso tudo vem trazer muito maior conforto aqui em frequente o teatro. Situação bem diferente enfrenta o Teatro Cultura Artística no bairro da Consolação. O palco, que há 50 anos abrigou grandes montagens e já recebeu atores como Paulo Altran, Juca de Oliveira e Antônio Fagundes, está fechado desde 2008, quando um incêndio destruiu as instalações. Da fachada só restou o enorme painel do pintor de Cavalcante. E somente ele passa por uma restauração. Sempre estica o pescocinho por cima do muro. E aí, já foi? Como é que está? Você pergunta, e aí? Como é que nós estamos? Sempre, não adianta. Para voltar a funcionar, o Teatro Cultura Artística precisa de 75 milhões de reais. Até agora foram arrecadados 30 milhões de reais. Mas a reforma está paralisada. Além do dinheiro que falta, o projeto precisa passar por reformulações, já que o prédio vizinho onde funciona uma boate deverá ser desapropriado. O terreno de mais de 500 metros quadrados passará a integrar a área verde da Praça Roosevelt. Pelo novo projeto, o futuro prédio do Cultura Artística deverá dobrar de tamanho, passando de 4.600 metros quadrados para mais de 10.000 metros quadrados. A fachada ficará ainda mais imponente, com mais 15 metros de altura acima do painel de Cavalcante. Há 30 anos, o comerciante Marcelo Cabral tem um bar ao lado do Cultura Artística. Hoje ele sofre com a falta de clientes. O movimento praticamente zerou. Eu dependia única e exclusivamente do movimento do teatro. Passei a funcionar em horário alternado, para poder ter um ganho suficiente para arcar com as despesas. No Cacilda Becker, a reforma concluída há pouco mais de um ano, melhorou até o entorno do teatro, que fica no bairro da Lapa. Melhorou bastante o movimento da lanchonete, certo? Os clientes têm bastante frequência, e ficou uma maravilha em geral. Foram 19 meses fechados e mais de 4 milhões de reais gastos pela Prefeitura. A reinauguração em 2009 transformou completamente o até então esquecido teatro, que existe desde 1988 e homenageia uma das maiores atrizes do teatro brasileiro. O palco ficou maior. Antigamente a gente tinha camarins na lateral do palco, o que reduzia o espaço do palco e também atrapalhava, porque você não podia usar o banheiro, por exemplo, no meio da apresentação. A gente tem um backstage que foi criado, ele não existia. Nós temos dois camarins. A gente tem também uma sala de ensaio que não existia. Então, uma companhia quer aquecer enquanto a outra está no palco, quer fazer alguma coisa. Se a companhia é muito grande, ela utiliza também como camarim a sala de ensaio. toda a estrutura dele está melhor. Melhor do que o cinema, porque você está vendo que ela é vivo, né? O cinema não, é coisa armada.